Em nosso país, todo ano, chega a hora em que o assunto mais debatido das redes é o BBB. Nesse ano, a Globo passou em muito a audiência da concorrência. O finale da novela Jesus da Record, seguido do programa do Ratinho, do SBT. Longe de querer avaliar a qualidade desses três programas massivamente consumidos pelos brasileiros, eu me pergunto, qual a origem do fascínio por esses tais shows da vida real? Ou ainda, acima de tudo, será mesmo que existe realidade nos reality shows? Se tem uma coisa que eu aprendi, é que se filmar em uma pessoa por tempo o suficiente, ela vai fazer alguma coisa idiota. É da natureza humana. Então, galera, só para começar, esse debate não é para estimular ou desestimular o consumo desse tipo de formato, mas para discutir a relação entre realidade e espetáculo. Então, eu vou passar esse vídeo inteiro sem usar nenhuma vez a palavra alienação. Muito bem, para começar, o que é um reality show? Reality show ou reality TV é um gênero de televisão que originalmente documentava pessoas em situações comuns e reais. Por exemplo, trato feito. E logo depois começaram a surgir os programas em que participantes competem por uma premiação, com as suas aventuras e sentimentos sendo documentados para o formato televisivo, como, por exemplo, No Limite ou Ídolos. O nome desse tipo de formato tem a ver com o objeto de observação dos programas, que é a vida das pessoas e, mais precisamente, das pessoas comuns interpretando a si mesmas. O comportamento não é pré-determinado por um roteiro, mas costurado em uma narrativa de pós-produção. Eles são baratos, fáceis de fazer, têm agendas flexíveis, não dependem de roteiristas e conseguem manter a produção em praticamente qualquer ocasião, como, por exemplo, durante uma pandemia ou durante uma grave crise econômica. Ao longo dos anos 90, as televisões expandiram seu número de canais de forma brusca, de maneira que, se antes todo mundo acabava vendo o mesmo conjunto de programas, que tinham que atrair quase todo mundo, agora passaram a buscar interesses mais específicos de audiências menores. Sustentar isso economicamente foi uma das principais motivações da popularização do formato. Só que isso não foi de cara. Quando se abriu espaço para programações de nicho, como canal da pesca, canal do golfe, canal da história e etc., o formato ainda perdia para outros tipos de programação. Mas isso foi até a virada do milênio, cujas crises econômicas, especialmente nos Estados Unidos, complicaram produções mais complexas. Daí que os reality shows cristalizaram a sua forma, exatamente nessa época, por serem alternativas específicas e baratas para ocupar espaços vazios de programação. Claro que, se não tivessem apelo popular, não seriam alternativas viáveis. E esse é o ponto. Elas têm. Vamos colocar da seguinte forma. Os reality shows estão para o show da mesma forma em que o fast food está para a comida. Por um lado, oferecem refresco cerebral, uma vez que não demandam muito do espectador e que se entendem como um produto descartável. Por outro lado, oferecem assuntos em comum de fácil digestão para serem conversados com outras pessoas, em especial, isso é muito importante, na internet. O crescimento dos reality shows vem junto com o advento e popularização do uso da internet. As pessoas passaram a buscar algo que dê para consumir rápido e render assunto, mas que não seja um grande desafio, apenas um passatempo, tá ligado? Essa relação de consumo começa no final do século passado e hoje só ganha corpo. Aliás, sabe que programa nasceu justamente por aí, ao finalzinho da década de 90? Exato. Como vocês sabem, Big Brother encontra sua inspiração no texto 1984 de George Orwell, no qual as pessoas estão constantemente sendo observadas por um líder, o grande irmão. Mas olha que interessante a inversão que rola. Pensa que no programa, o grande irmão, no lugar de ser um líder autoritário que legisla sobre a vida pública, ele acaba virando uma espécie de avatar do coletivo. Afinal de contas, quem te julga é o povo, que tem o poder de escolher quais comportamentos serão punidos ou quais comportamentos serão celebrados. Olha, eu vou te contar uma história, criada pelo filósofo Jean-Paul Sartre, que ilustra muito bem essa ideia. Uma pessoa chega em um corredor vazio. Escuta então sons comuns vindo de um dos quartos. Ela olha através do buraco da fechadura da porta. Espia. Tudo que existe, nesse momento, é o mundo dentro do quarto. Um barulho no corredor. Agora, não é só o quarto que existe. Existe o quarto, existe a ação de espiar, quem espia e a possibilidade de outro que pode julgar essa ação. A pessoa mudou. Ela só voltará a espiar na fechadura quando estiver sozinha. Ou, se essa nova presença resolver espiar junto. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento em que existe um observador, o indivíduo muda seu comportamento com relação ao ambiente. E agora, é hora de te responder se existe realidade em um reality show. Porque esta noite, Gepetto desejou um menino de verdade. Eu sou um menino de verdade? Não, Pinóquio. Não existe um show. Se num canto, existe a vontade de ser ouvido, no outro, existe o medo de ser odiado. Medos e desejos que todos nós sentimos hoje em dia. Por um lado, debates sociais e problemas sérios ligados ao mundo real aparecem. Por outro, nenhum debate sério sobrevive ao formato, uma vez que a busca não é pela verdade do argumento, mas pela aceitação do coletivo. As pessoas diante da câmera não vão te oferecer realidade, vão te oferecer espetáculo. Portanto, esses programas, no final, são grandes ficções coletivas, manifestações culturais que servem de termômetro social, ao custo de esvaziar a autenticidade da experiência individual. Mas isso quer dizer que não são formas válidas de entretenimento? Não, claro que não. O entretenimento ao longo da história teve incontáveis formas, e todas elas têm algum valor. O importante é aprender a curtir essas manifestações sem se deixar levar pela crueldade. Lembrar que aquilo que você ama ou odeia em algum participante está alterado, e que essa ficção diz muito mais sobre nós do que sobre eles. Bom, é isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.